E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Gaia tem a honra de trazer novamente Daymare 1998 Estamos no terceiro capítulo Estamos agora aqui na cidade Com aquele personagem que Mais parece o Hulk de Resident Evil 2 Ele está sem máscara agora E agora a gente está meio baqueado Com poucas munições Com pouca Com pouca recurso de sobrevivência E agora vamos ter que se virar no instinto Nós estamos nessa casa quebrada aí Vamos ao jogo Como vocês já podem ver Eu estou aqui com o personagem aqui Que só tem agora uma direitinha Para se virar nos 30 Item de sobrevivência Parece que não temos nenhum E eu conto com você aí Torcendo por mim Nessa empreitada de Daymare 1998 Eu acredito que aqui Não vai ter monstro não Apesar que a gente está Está na cidade bem apocalipse Apocalipse Eita Olha esse barriga E aí teve um fim Alô? Alô? Aqui parece que não tem ninguém Esse personagem sem a máscara Ele está bem diferente Ele está lembrando muito O protagonista do game The Hit Daqui para frente A cobra vai fumar Agora as coisas vão ficar Mais difíceis no jogo A munição vai Tendência A vir menos Do que já está vindo E a quantidade de inimigo Vai duplicar Por isso que eu estou aqui Vasculhando tudo Para levar o máximo De coisas aí Que podem me ajudar E o que? Uma barra energética Já vou usar Deixa eu ver se não é só a seringa Não É uma barra energética mesmo O boneco já está restaurado Já está com a estamina no lugar E nós temos bastante lugar Para a gente explorar ainda aqui Tem muita coisa Eu já vi uma porta Com um sinal Que eu tenho que ir por ela Mas é claro Que eu vou explorar primeiro Parece que é para ir lá para fora Mas eu não vou agora não Vou voltar naquela porta Que eu vi uma marca lá Dizendo que Eu posso interagir Essa daí mesmo Que é um R aí Um R que até lembra O R do Rugal Da The King of Fight Olha o drama É parece que Só me fez perder tempo Nenhum memoranduzinho Encontrei aqui Então vamos lá Vamos seguir o nosso caminho Parece ser para lá mesmo Não tem outra saída Só tem esse caminho Só tem esse caminho Para mim ir por ele Ai meu Deus Ninguém mandou você perder Sua máscara Use máscara Peguei o que é arquivo Arquivo do gerente É o que está escrito ali E é isso Munição de BH Alguma coisa Ah, trancado Como é que eu vou fazer Ah, tem mais descida aqui Nem tinha percebido Começaram os monstros a aparecer Os monstros Ih, caraca Então vamos subir E fazer a nossa velha tática De atirar de longe Eita logo Eita logo Eita logo Eita logo Eita logo Eita logo Rapaz Eu com a lanterna acesa Ela não está dando muita iluminação Como é que pode a coisa acontece Enfim Ganhamos as ruas Aqui tem Já não tem aquela fumaça E para não perder o costume De falar Essa paisagem aqui Está lembrando Resident Evil 3 G-MAG As escadarias Esse Esse ambiente Bem, bem Gódico Muita cara de Resident Evil O jogo vai ficar assim Do início ao fim Com essa cara de Identivo aí Com essa identidade assim Vamos companhia Caraca Eu acertei um E errei um Parece que brilhou algo aqui Preensão Não Caraca Não tem quando a mão da gente Paralisa A gente fica sem ação Foi tipo isso Que aconteceu comigo agora Quase que eu fico sem ação Quase que eu me dou Eita aí Tira um espécie Tira um espécie Tira outro H Crachado De contraste Parece que é isso Que estava escrito Bom Então não tem mais nada aqui Só me restou Então Seguir Aqui será que abre Não abre Então só tem aquele caminho Da mesmo A gente está vendo aquele Pedreiro ali Usei o crachá Até que eles estão E aí 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 Eu não sei falar o nome Não sei se é Dalloriano Sei lá Dalloy Bom O carro do De volta para o futuro O carro do filme De volta para o futuro E aí Tem uma amonite Amonite no chão Aqui tem que ter olhos de águia Pode deixar nada disso Passar Ou é uma nova espécie de zumbi inteligente Ou é um humano Opa Estou correndo É mole Correndo Mano Perseverante hein Filho Só queria porque queria me dar Me dar um ataque ali Voltando a atravessar o zumbi que está na frente dela Aqui não é possível entrar Nunca conseguimos naquela porta ali Aqui não há nada Há Um memorando Detrute behind Só isso E a porta Esses beijinhos assim É um perigo Duvido se eu estou sozinho aqui Não estou mesmo Eu sempre amava esse lugar Quando eu estava fora de trânsito Especialmente no frio Mano Eu poderia usar uma bebida Não falei que eu tinha companhia Porra saber quando que vai levantar do chão Isso aí Estou na porra Dois dois lados Ficar aqui dentro do pub Aqui mesmo Melhor tática Não O outro levantou Caraca Atrás de mim Que isso Estou dizendo que eles enganam Pensa que está morto E não está Caraca É uma troll É uma troll Vivinha Pegou o meu morando Aí sim Tem outro Tem um vindo da esquerda Ele está parado Fica parado Aqui tem dois caminhos Dá nem para saber Para onde tem que ir E o mapa A essas alturas Não vai ajudar Porque não vai dizer Onde eu tenho que usar Alguma coisa Que loucura Olha o poltergeist Bom Parece que aqui está Veadado Não deve dar Para mim Explorar aqui Pegar algumas coisas Não dá Para passar aqui Passo Não vai me dar Uma muniçãozinha Tá precisando Tá precisando Vamos dar Recarga Para minha arma E pegar Uma arma Mais pesada Também Tacar Fechado Não abre Barulho chato Tem de buzina Eles temam Enxergar o giro Um dos dois Vai levantar Se não Os dois Se é Preciso calibrar Minha mira Mano Gastando Muita munição As munições Estão naquele Terminal Onde eu guardo Meus itens Só no próximo Que eu posso Dar uma aliviada De pegar Meus armamentos Por isso Vou ter que Segurar a onda E ver se o sufoco E um memorando Está me ouvindo? Eu escutei Algo Pode cair E agora Opa Uma bala Não É energético Vou passar por dentro Desse ônibus Pelo que eu estou vendo E isso faz A gente lembrar O que? Qual o jogo Que no início Você debrava Uns zombies Depois entrava Num ônibus Então As referências Vocês estão aí O tempo todo Muita coisa Que já deixou Até de ser Easter egg Já é É a homenagem Mesmo Não cansa de esquivar a tira Estão me levando A um prejuízo Devagarzinho Esse armário Esse armário Não abre Demonstrando o que Que nós temos Arquivo De supervisor E um Feio De De Hackear É Tem bastante Espaço No meu inventário Dá pra ficar Tranquilinho Caralho Caralho Quase que eu dou de cara Já ia correr Seca Vamos dar pra pegar o papel Caiu que eu tanto gosto Munição de beretinho Como é que eles são espertas? Saiu pela grade E agora vai subir A escadaria Na minha intenção Pensa Se tiver zumbi aqui Eu tô lascado Estreitinho Corredor E tá suspeito Muito suspeito Mais alguma coisa Opa Que isso Cara Caraca Da onde essa mulher surgiu Caraca Na velocidade Danada Que roubo Caraca De repente É isso Daí Que eu não Concordo Eles aparecem De repente Do nada Do além Tipo Ela foi na certa Peguei um energético Isso é bom Caramba Que susto Dois sustos bravos Tomei já nesse Nesse início De gameplay Haja coração Eu não vejo Eu não vejo Zumbi de Resident Evil Fazendo isso não Dessa escorridas Assim Do nada Ali eu não posso pisar Que eu devo morrer Com choque elétrico Só tem lá Pra cima Como criança E aí Eu não sei Mano, tive que parar aqui que eu fui abaixar o som ali Que as crianças aumentaram o som, cara Quase isso que prejudica o meu gameplay São terríveis, cara Por mais que eu falo, não faz barulho O quarto deles é do lado aqui do meu escritório Porra, moleque são fogo Abriu a caixa de som ali nas alturas Sem contar que eu ainda levei um susto, né Que eu tô ligadão aqui no jogo Opa, é isso mesmo? Agora sim Olha o negócio que ficou bom Caramba, Joe Você era um bom amigo Eu queria que eu pudesse Agora posso passar Aquela parte que tá ali, a energia ali na água E temos companhia, né Alguém está vindo aí Pelo visto, tá lá fora Tô me assustando até com o barulho da minha escavalgada Bom, aqui eu acho que eu vasculhei Não tem nada Então só resta mesmo Voltar Deixa eu ver se daqui dá pra mim ver O suposto monstro que tá lá embaixo Pelo barulho que eu escutei, cara Vai ter um monstrengo lá me esperando Ó Tô escutando um grunhido aí Olha aí Ele ainda vai me atacar, mano Brincadeira Esses monstros costumam morrer por três, cara Tô dizendo Cinco balas gastadas Aqui não tem nada pra acionar, né Cara, tô escutando um barulho suspeito aqui Aí Ganhei até um troféu ali Cão de caça Esse compartimento Esse acessório que fica no braço dele Tá vendo? Verde Ali no braço dele Verde ali Com a luz acesa É que faz ele detectar as paredes que... São secretas, entende? Ele e o outro personagem que eu tô também jogando com ele Eles têm esse acessório aí Bem high-tech Bem futurístico Munição? Não Pena Então, cara Por aqui, né? A gas leak Eu better clear the area Could be dangerous Caraca, eu até acostumei já Quando eu vi ele já larguei até o controle Já virou rotina Tomar esses ataques no Bill Pô, que ódio, cara Pô, da maior raiva quando isso acontece, cara Pô, feiaço Opa O barulho é sinistro O memorando já li ele Opa, essa parte aqui Se eu não tô enganado Vai ter um save aí dentro Zumbi escondido também, é claro Um amigo dele aí Um amigo de combate aí Um amigo de guerra Cuidado na próxima sala Quando for passar aqui Tá com toda a pinta De que vai ter zumbi ali Ou então que vai entrar zumbi ali Vai vir lá da rua Depois pra entrar Quer valer? Mó pinta, cara Essas portas, porra, dá um cangaço também Opa, munição Aí, uma sala de save, mano Sala de save, aí um experimento ali também Aí, sala de save Tudo que eu precisar, mano Dá um save aqui Entendeu? Sou bobo Bom, minha inventória aqui Vou deixar algumas paradas aí Vou levar tudo não Até porque eu vou ganhar daqui a pouco Mais algumas coisas Vou deixar só isso daqui Eu pensei que tinha uma munição minha aí Tá safo, só isso mesmo A gente segue em diante É pra dar uma pequena organizada na vida E eu saio correndo, viu? Eu mesmo falei que ia sair com a precaução Pra evitar o ataque dos zumbi E saio correndo Um jornal velho Um jornal velho Beco suspeito Mas primeiro eu vou reto Som de tiros? Ai, quase, hein? E só Foi só que agora Ó, tem outro, hein? Tentei ter visto o outro Vai levantar ainda Se ela não cai Já ia chamar ela de Borna Não sei que esse zumbi aí Seria um boss Um zumbi boss Falando não cai nesse tiro Agora tá de sacanagem Cara, tem tanto caminho Pra mim seguir, cara Opa Ah, tá ali em cima Não custa Existiu, filho Finalmente Posso é Perder meu trajeto Vem pra cá Agora pra mim ir Deixar já essa arma carregadinha Apesar que só tem 12 Cartucho Não adianta Parece que pulgou Agora o boneco não quer guardar a arma É tudo que eu precisava O boneco não quer Não quer trocar de arma Ninguém merece Opa, mais coisa aqui, cara Pô, não vai pegar também, não? Ih, bugou, cara Já era Deixa eu dar É isso que voltava Pra ver se Se normaliza Ih, o jogo bugou Ninguém merece, cara Tudo que eu precisava Carregar a ponta de checagem Pronto Caraca, mano Ridículo isso agora O boneco parou de mirar com a arma E o boneco Tipo de reagir, cara Fazer as paradas Isso daqui, ó Mirar Entendeu? Bom, ali já tá feito Com isso agora Eu vou ter que andar mais, né? Não Não vou daqui Eu vou do ponto Onde estava Vou do ponto Onde eu gravei, cara Carregar jogo Aqui, né? É isso aí, ó Assim tá melhor Muito melhor Vim de lá Então sigo aqui em frente Vai ter zombi aí Agora já sei também Olha o cara Aquele Caraca Mesmo sabendo Coisa complicada Botei esse tirão na cara Sai, tá legal E tchau Tchau L billion Tchau E aí Tchau E aí 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 Ué, o que que bugou naquela hora? O inventário está cheio Essa porta não bugou não, ela não abre mesmo, essa que é verdade Então vou usar um item aqui de sobrevivência Para abrir espaço, ou então combinar algum, né É combinar mais lucrativo Bom, e aqui não tem nada Então vou ter que voltar lá pelas escadarias de onde eu vim Aqui só serviu mesmo para mim explorar Porta não abre A não ser que aquele boeiro ali embaixo abre, será que abre? Não, o boeiro não abre Vem aqui, entra Aqui não há nenhuma porta secreta Então agora é a hora de retornar Não abre Cara, tem que falar também, né É aqui mesmo Esse monstro não morreu Vai levantar, eu sei que tu não morreu Ele vai levantar quando vier o outro aqui, quer valer? Ih rapaz, é esse grandão aí Tempo, ih caraca Quase que não dá tempo, mano Trocarme, trocarme isso aí Caraca, é esse grandão, pensei que fosse o outro Esse bicho é chato pra burro Olha, ele se morreu Olha, ele se morreu Estão bem tranquilo, gente Não morreu Não morreu Fizinho de morrer pra caramba Caraca, deu muito trabalho, mano Doido? Sufoco, cara Não tô tendo que recarregar a arma toda de novo Recarreguei? Sim, carregadinho Agora a gente segue o nosso caminho de volta Calma, depois eu faço isso Esse primeiro vai escolher O inventário tá cheio O que eu posso fazer então, hein? Tomara que nenhum monstro levante, né? Se não, me pega na boa aqui, mano É, não dá pra combinar mais nada É que eu gastei muita munição agora, cara Nessa batalha aí que teve agora Agora sim, vamos lá fazer o Spuzzle F confirma F confirma Ué, um só? F 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 Boeira, aí vai vir a escada Para o personagem descer, olha lá, subterrâneo Só faltou esse jogo Que se chama Resident Evil, vamos ver Ligar logo a lanterna Que esse lugar aqui é bem punk Esse lugar aqui é sinistro Deixa a arma na mão Que louco, quer ficar sem arma O kickboxer não dá para resolver nada aqui não Caraca, de novo inventário cheio Aquela ali deve ser uma munição diferente Vou tentar combinar Alguns itens aqui né É, não está resolvendo minha vida não É, não dá para combinar mais nada aqui Tenso Aqui Custou, mas eu achei alguma coisa que dava para combinar E aí, pega agora O que que era? Uma barra de energética Tudo bem A gente deve estar perto de encontrar um novo save aí Estou tendo salvo para ficar tranquilo Esse lugar aqui está bem sinistro Bem macabro Na hora hein Na hora Aliás Em cima da hora A hora que eu tomar o patadão A hora que eu tomar a patada atômica E vem o outro para me atrapalhar Troca logo, troca logo isso Vai levantar Não morre só com duas Vou esperar ele aqui na esquina Pode vir Parece que morreu né Por via das dúvidas, eu vou ficar com essa mesma arma na mão Esses monstros aí não dá para confiar neles não É suero pra caramba Daqui a pouco estou indo embora e está ele aí no meu disposto aí Oh meu Deus Isso deve ser a pior coisa que eu cheguei Não tinha algo para aclamar a minha cabeça Chega até a área da engenharia Esse corredor está suspeito Muito suspeito Brancado Aí agora tem a esquerda e frente Vou primeiro para a esquerda Olha que corredor sinistro Opa, uma sala de seio Nem queria Aproveitar e dar uma gravada aqui Dar uma pausa no nosso crime premium também Progresso salvo Então meus camaradas Vou finalizar o gameplay por aqui Deixa para a próxima Para não ficar um vídeo muito longo né Que daqui para frente agora vai ser fortes emoções também Obrigado por ter continuado no vídeo até aqui Grande abraço do Gaia e até a próxima Valeu